O Rio é o meu segundo lar. Eu nasci em São Paulo, eu vivo em São Paulo, mas quando eu tô no Rio de Janeiro, eu tenho a sorte de chamar esse lugar aqui de meu lar, porque eu tenho a maior sorte ainda de ser grande amiga do dono desse lugar, que é o gringo. Marisa, você é sempre bem-vinda aqui. Isso aqui é seu lar, você sabe. Quando eu venho de São Paulo pro Rio, eu sinto um relaxar dos olhos, espaço. A casa é um complemento do que eu olho. Então, quando eu encontrei essa casa aqui, eu falei, nossa, essa casa vai ser pra sempre, porque eu tenho o Rio de Janeiro inteiro aqui. Desde que eu conheci Marisa, foi por causa de casa, foi por causa de lar. Eu indiquei Marisa pra fazer um filme, e aí o filme não tinha grana. E aí o filme falou, você tem que morar na casa do diretor de arte. Eu conheci a casa do gringo antes de eu conhecer o gringo, e aí eu cheguei muito cedo. E ele chegou à tarde. Ah, é? Era no dia 1º de janeiro de 1990. E a gente depois ficou amigo a vida inteira. A gente ficou muito sempre ligado à casa, a casa juntou a gente. Quando a Marisa chega aqui em casa, as pessoas já falam, ó, essa aqui é a casa da Marisa, a Marisa não vai gostar disso. Não deixa a coisa ali, porque é o jeito da Marisa, entendeu? Eu adoro coisinhas em casa, assim, né? Às vezes são coisas que não são nem práticas, mas é o nosso afeto, ele tá espalhado por todos os lados. Na verdade, minha casa é um depósito, né? Não é um depósito. A casa do gringo é um centro cultural. Pra mim, uma casa, primeiro, ela é habitada por livros. Porque os livros, eu pesquiso o tempo inteiro, eu acho que livro tem que ser visto. Na minha casa, o móvel principal é uma mesa. Uma mesa grande, branca, pra eu poder encher de livros ali, poder olhar, entendeu? Então, o resto tudo é em volta dessa mesa. Cama, aonde guarda as coisas, é tudo secundário, porque aquela mesa ali é o lugar sagrado da casa. Gosto muito de apresentar coisas pras pessoas, meus amigos, quando vêm pra cá, quando Marisa vem pra cá. Mostrar um pouco da cultura visual que o mundo tem, né? Ah, esse livro aqui é raridade. Desenhos de candomblé de caribé. Caribé. Que lindo esse. Sempre foi muito maravilhoso morar com o Gringo Cardia, porque só livros maravilhosos de arte, fotografia, só de ver o trabalho dele a vida inteira, você já tem o que fazer. Você vê, assim, fotos não tão... As não usadas pela Ivete Sangalo, pela Xuxa, pela Marisa Hort. A gente fez playboy juntos. Durante a semana mais fria do ano de São Paulo. E as ideias eram ótimas. Marisa dentro d'água. Não, a água vai estar morninha. Mentira, né, gente? Uma das verdades sobre a nossa profissão. A água nunca vai estar morninha. E como eu era amigo dela, eu falei, vamos exagerar. Aí trouxemos cobra, cachorro, entendeu? É mais esquisito tirar foto nua, gente. Porque você tá lá nua, nua, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí você vai se trocar lá dentro e fala, gente, dá licença que eu vou me trocar, por favor. Eu acho que a força principal da Marisa é a alegria. A alegria dela, ela contagia todo mundo. Marisa é a minha melhor amiga. A gente criou uma grande sintonia, né? Ele é mais do que um irmão, assim. Porque ele me deu toda a possibilidade. Ele me deu todo o Rio de Janeiro. Toda a possibilidade de trabalho, de amor, de possibilidades de arte, de cultura, da minha carreira, de tudo. É muito luxuoso ser amiga do gringo. Isso que é muito chique.